Eu acho que é importante A importância do circo é comprovada todos os dias Muito acertada a questão da valorização das artes cênicas Dentro, num contexto geral, dentro do Festival do Inverno Através da Fundarpe, da Secretaria do Governo do Estado O circo, o ano passado, foi o segundo maior público do festival A gente só perde o Guadalajara Tivemos 16.790 pessoas o ano passado Então a importância desse festival pra gente é enorme A gente sonha em chegar o dia e o mês da gente se apresentar Garanhuns responde a linguagem do circo como responde a todas as outras Se a gente tivesse aluna de 2 mil pessoas, seria o ideal Mas infelizmente a nossa aluna tem apenas 1.200 pessoas E esse é o terceiro FIG que a gente se apresenta Dois como convidados e esse nós colocamos o projeto e graças a Deus fomos aprovados E a importância do festival desse pra gente é grande demais Até pela discriminação que a gente ainda tem um pouco Prefeitura, a gente chega às vezes não é muito bem recebido Então um festival desse só tem a engrandecer a arte da gente E a gente chega às vezes não é muito bem recebido